Agora que eu choro? Senhoras e senhores, bem-vindos ao Squad Sensation. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Squad Sensation. A história de limitação da mente em um lugar misterioso de iluminação das vidas. A vida é cheia de portas que nos levam a diferentes lugares. Enquanto algumas portas devem permanecer fechadas. A maioria delas abre caminho para novos mundos. Agora estamos diante de uma misteriosa porta branca que se abre para uma dimensão capaz de transformar profundamente nosso estado de espírito. Entre na noite mais fantástica da sua vida. A maioria das vidas que nos levam a fazer. A maioria das vidas que nos levam a fazer. A maioria das vidas que nos levam a fazer. A maioria das vidas que nos levam a fazer. Aplausos Demos boas vidas para Mr. White Aplausos 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 Obrigado.